O arrependimento é um círculo, um círculo que empreende razão, emoção e vontade. Judas conseguiu dois aspectos do arrependimento, mas não chegou no terceiro. Ele reconheceu o erro dele, confessou o erro dele, devolveu o dinheiro da traição. Ficou triste, mas não se voltou para Jesus. Não pediu perdão. Não pediu perdão. Aí selou o destino dele com o suicídio. Se você olhar o pecado de Judas e de Pedro, o grau é o mesmo. Pedro negou Jesus, negou reiteradamente, negou com blasfêmia. Mas o Pedro se arrependeu, chorou e se voltou. Foi perdoado.